É gente, o carnaval tá aí, pra muita gente até começou, né? Mas algumas pessoas acabam, até pra aguentar esse ritmo da folia, que é pesadíssimo muitas vezes, acabam usando de uma combinação que pode ser muito perigosa pro seu coração. Álcool e energéticos. Roda o VT. Álcool e energético. Uma combinação bastante conhecida em festas, shows e baladas. No carnaval, o consumo dessa perigosa mistura se intensifica, principalmente entre os jovens. O que muita gente desconhece é que essa prática causa uma espécie de curto circuito no cérebro e faz o coração bater fora do ritmo. Os médicos alertam que as arritmias cardíacas podem levar à morte súbita. Uma das explicações é que uma lata de energético pode ter até 10 vezes mais cafeína do que um refrigerante comum. No Revista da Cidade, vamos conhecer outras causas da arritmia cardíaca e, o mais importante, como fazer a prevenção. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio, Dr. Marcelo Cantarelli, que é cardiologista e presidente da SBCI, Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Como é que a gente cuida do coração numa época tão maluca, né? Sim, tem que cuidar sempre. Tem que cuidar sempre. Só que muitas pessoas não param para pensar no tamanho do risco que essa combinação pode trazer, né? Mesmo porque muitas pessoas já podem trazer problemas já pré-existentes, né, doutor? Sim, isso é importante falar. Quer dizer, a primeira dica, na verdade, é conhecer o seu coração, é saber se o seu coração é saudável. E aí a gente pode desfrutar bem da nossa vida. Então, a primeira coisa, dá uma olhada no que você tem. Muitas vezes a gente traz algumas coisas até da infância, problemas de nascimento, e que a gente não conhece. Com as arritmias cardíacas, isso acontece também. Então, existem pessoas que têm predisposição a ter alguns tipos de arritmia e não sabem. E aí, quando são expostas a alguns efeitos, algumas substâncias nocivas, por exemplo, que ajudam a acelerar o coração, isso pode causar o desencadeamento de um tipo de arritmia, que a pessoa até desconhece. Quanto a essa questão dos energéticos, do carnaval, da mistura do álcool, Isso é importante colocar, né? Foi colocado na reportagem. A cafeína é um dos estimulantes que aumentam a frequência cardíaca. Então, quando você ingere muita cafeína, você pode ter um desencadeamento de uma arritmia cardíaca. E a concentração da cafeína nesses energéticos é altíssima. Isso. Então, por exemplo, é muito mais do que numa xícara de café. Na xícara de café, você pode consumir 3, 4, 5 por dia, tá certo? Às vezes, numa lata, você já tem uma consequência, quer dizer, uma concentração de cafeína maior do que essa quantidade de café, quer dizer, talvez de 10, enfim, acima de 80 miligramas você tem já. E aí, a pessoa pode ser suscetível a isso. E não só pena. É lógico, exatamente, porque a reação à cafeína, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. E o álcool junto, que a gente não recomenda, não é recomendado fazer essa ingestão, é muito popular, né? Tomar o álcool junto, junto com o energético e tudo mais. E aí, o álcool tira um pouco, um pouco da noção da pessoa, né? É verdade. E ela acaba... Muitas vezes tira muita noção. Exato. E ela acaba consumindo muito mais o energético, até muito mais, passando da conta e ficando mais exposta. E o energético também faz com que a pessoa tenha ainda mais disposição para continuar consumindo álcool, porque dá uma mascarada nos efeitos, né? Isso. Uma coisa puxa a outra. E aí, você pode ter uma das situações que é o encadeamento de uma rítmina cardíaca. Já há muito tempo, antes dos energéticos, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do coração de fim de semana. Isso já é conhecido há vários anos. Que é aquela pessoa que chega no pronto-socorro, normalmente na segunda-feira, com o coração acelerado, com sensações de tacardia, e você vai lá e você identifica. É uma fibulação atrial, uma flântria atrial, uma tacardia atrial. Mas é pontual. Que são alguns tipos de arritmias. E que você olha, não, a pessoa não tinha histórico, não fez nada, a única coisa que ela fez, ela aproveitou muito o fim de semana, fumou, bebeu bastante, foi no churrasco, enfim. Ou seja, consumiu substâncias, tanto nicotina como cafeína e outras coisas, estimulam muito o coração, e aí desenvolve aquilo que a gente chama de síndrome do coração de fim de semana. Ou seja, a pessoa chega com um ataque cardíaco no pronto-socorro. Tá. Então, ao contrário do que muita gente pensa, uma arritmia não necessariamente é sentir o coração acelerado. Pode ser o contrário também. Arritmia significa não estar no ritmo correto? Você responde daqui a pouquinho? Exatamente. Daqui a pouco, falando com o Dr. Marcelo, a gente está conversando sobre a saúde do coração em tempos de folia. E aí, eu queria saber um pouco mais sobre o que é, ou o que são as arritmias. Isso, o mais importante é dizer o que é o normal. Então, o nosso coração bate em uma frequência cardíaca, em repouso, então de 60 a 80 ou 90 batimentos por minuto, de maneira regular. Então, isso é o normal. E a gente pode ver isso pelo nosso pulso. Dá pra gente sentir? Isso, pela artéria radial. De quantas vezes por minuto? De quanto a quanto? 60 a 80. 60 a 80. Em repouso. Tá, esse seria o normal. Existem algumas pessoas que têm a frequência cardíaca mais baixa. Por exemplo, atletas que são bem condicionados, podem ter 40, 50 de frequência. Pra eles pode ser normal. Existem pessoas que, dependendo da situação, o estresse, uma ansiedade, pode estar com a frequência cardíaca um pouco mais alta. E isso não significa doença, tá certo? Então, como é que a gente identifica? A gente vai pegar o pulso radial, a artéria radial fica aqui. Aqui é o osso rádio, porque aqui está a antena do rádio, tá certo? A antena do rádio é o osso rádio. Isso. Eu sabia não. E na extensão aqui do dedão, você encontra o pulso exatamente aqui. E aí você conta. Você marca no relógio. Fica marcando um minuto. Marca 15, pode marcar 15 segundos. E depois multiplicar por 4, ou marcar 1 minuto, ou 30 segundos, medir por 2. E aí você vê se o teu pulso está regular. Se ele estiver irregular, você já tem de base uma arritmia. Você pode ter, por exemplo, uma fibrilação atrial, e nem está sabendo, e nem está sentindo nada. É importante colocar que algumas arritmias a pessoa não sente. E tem arritmias que são consideradas normais e ok, conviver com elas? Todas têm que ser tratadas. Não, existem arritmias, veja bem, que são benignas. E que não vai trazer nenhum problema. Por exemplo, às vezes você pega, está montando, e você vê um batimento isolado fora do compasso. Que se chama extracístole. A extracístole é uma arritmia muito frequente. E extremamente benigna. Não significa que vai ter problema. Mas é sempre bom pegar uma orientação médica quanto a isso. Você medir o seu pulso, está regular, está tudo bem. Está regular, mas está muito baixo. Puxa, então eu posso estar com algum problema. Abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente classifica que é uma bradicardia. Ou seja, uma frequência baixa. Ou uma bradiarritmia. Acima de 90, a gente chama que é uma taquicardia ou uma taquiarritmia. Então o que acontece, e a gente vai explicar o tipo das arritmias também. Vamos tirar aqui a capinha do coração. Conheça ele por dentro. Aqui por dentro, entre as paredes, dentro dos músculos do coração, existem essas ranheiras amarelas. Esse é o sistema nervoso do coração, o sistema de condução da arritmia. Eles que transportam aqui o estímulo elétrico que vai fazer o músculo cardíaco contrair. E eles nascem na parte de cima do coração, que são os átrios, e depois vão para a parte de baixo, que são os ventrículos. E isso vai levar o coração a bater. O que acontece com as arritmias é que esses batimentos fora do compasso, por exemplo, podem nascer de regiões que não estão nesse sistema de condução. Tanto em cima quanto embaixo. Ou às vezes, esse circuito amarelinho entra em um curto circuito, vamos dizer assim, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do coração. E aí você tem vários tipos de arritmia. E às vezes, esse sistema de condução falha. Por exemplo, às vezes pode ocorrer um bloqueio, ele para de funcionar e não há a condução desse estímulo pelo coração. Que aí pode ocasionar os bloqueios, que são bradicardias. Então, exemplificando muito rapidamente, as arritmias podem ser taquicardias quando a frequência é alta, bradicardia quando a frequência é baixa. Elas podem nascer na parte de cima do coração, que são nos átrios, ou nascer na parte de baixo, que são nos ventrículos. E algumas das vezes, esse sistema pode estar bloqueado, provocando os bloqueios atroventriculares, cujo tratamento muitas das vezes é o famoso marcapasso. E muitos deles não são perceptíveis. E aí a gente acaba tendo esses problemas quando a gente associa a um excesso de exercício físico, que acontece no carnaval, as pessoas ficam debaixo do sol, por horas sem se hidratar, pulando, sem parar, e ainda fazendo consumo de alimentos nada adequados. Daqui a pouco a gente fala sobre os alimentos, mas já que você estava explicando, a gente tem aqui uma ilustração também, né? Sobre a diferença entre um batimento normal, a bradicardia e taquicardia, é isso? Isso, perfeito. A gente observa que o coração do meio, ele se movimenta bem mais lento que o coração que está, o normal, do outro lado. E o aqui do canto, ele está batendo muito rápido e até meio descompassado. Esse é um tipo de taquicardia, tá certo? Então a frequência acima do ritmo normal. O que dá uma sobrecarga, né? Do meio abaixo do normal. Exatamente. E essas arritmias, elas podem dar ou não sintomas. Quais seriam os sintomas da arritmia? É importante. Muitas vezes a taquicardia, você sente o coração bater forte no peito. Sente no pescoço, muitas vezes. Isso. Que pode estar compassado ou descompassado, dependendo do tipo da arritmia. Mas você tem a sensação do coração bater aqui na boca, bater no pescoço e tal. Às vezes pode dar uma tontura, às vezes pode dar uma fraqueza, às vezes pode suar frio, como consequência dessa taquicardia. A bradicardia, às vezes, quando a frequência é muito baixa, que não consegue dar um fluxo de sangue para o cérebro adequado, dá muita tontura, pode até dar desmaio. Então essa é a sensação da bradicardia. Ou um cansaço, porque aí o coração não trabalha legal, pode dar uma falta de ar. Então esses são os sintomas. Tem bradicardia, podem sofrer também de pressão baixa ou uma coisa não está ligada na outra? Uma frequência cardíaca baixa pode levar a uma pressão baixa, porque existe, então, um trabalho menor do coração. Às vezes o coração tenta compensar aumentando o volume e tentando manter a pressão. Mas normalmente a pressão baixa, ela pode acontecer. Tanto na taquicardia, porque bate muito rápido, não enche o ventrículo de sangue, não manda muito sangue para frente, a pressão baixa. E na bradicardia também. Então a pressão baixa pode ser um sinal aí também que acompanha alguns dos tipos de arritmia. É importante salientar que a principal causa de arritmia entre os adultos ainda é a doença isquêmica do coração. Ou seja, o entupimento das artérias coronárias que pode levar ao infarto. E o infarto pode ser um causador de arritmia. E normalmente as arritmias que são causadas pelo infarto, que são principalmente a tacardia ventricular e a fibrilação ventricular, são essas que são perigosas, essas que podem ser fatais e levar à morte súbita. E esse entupimento muitas vezes é causado pelo que a gente está ingerindo, né? A nossa alimentação que não está adequada. Isso, por exemplo, estamos aqui na bancada. Vamos falar sobre as coisas. Comidas gordurosas, os embutidos, por exemplo, o excesso de sal ou o excesso de açúcar que pode levar ao diabetes são fatores de risco à doença coronariana, tá certo? Assim como o fumo, tá certo? Independente de ser eletrônico ou não. E não tem níveis seguros mesmo, como dizem, não existem níveis seguros de consumo dessas substâncias aqui, né? Então, ah, fumo só um pouquinho, tá fumando, tá fazendo mal. Ah, não, substituiu o cigarro pelo eletrônico, também tá fazendo mal, porque também é tão nocivo quanto, né? Aí vale duas considerações. A doença pulmonar ou câncer é muito relacionada à quantidade do que você fuma. A doença coronariana, não. A doença do coração, não. Então, não depende muito da quantidade que você fuma. Quanto ao cigarro eletrônico, importante, se ele fosse bom, ele seria liberado no Brasil. Ele é proibido no Brasil pela Anvisa. Se a Anvisa não liberou, então significa... E ele tem a mesma quantidade de nicotina, o mesmo problema que o cigarro comum dá. E tem muita gente que durante a folia, tá lá pulando legal, tá curtindo, de repente, em vez de tomar um copão d'água, pra dar aquela hidratada legal, né? Ou um suco, que seria também bem adequado, vai lá e manda um copão de refrigerante lotado de açúcar, cafeína também, né? Que é bem estimulante. Isso, isso. Então, a gente tem que pensar, quer dizer, o diabetes é um fator de risco pra doença coronária. A descompensação do diabetes, com excesso de açúcar, também traz, pode trazer até alguns tipos de arritmia. Então, é importante a gente sempre procurar fazer uma alimentação saudável, bebida saudável, hidratação com água, com suco. Tem isotônicos que podem ser utilizados quando você sua muito em atividades com mais de uma hora de suor intensa. O isotônico pode reforçar esses minerais. Então, fica mais ou menos por aí. Atividade física é importante, quer dizer, ela tá aqui. É uma das formas de você prevenir doença cardíaca, fazer atividade física, atividade aeróbica, frequente e tudo mais. Mas, o mais importante que eu queria falar daqui, antes da atividade física, procure o médico e veja se você está saudável, se você tem o coração saudável. Se você não tem, de repente, alguma arritmia, uma propensão a ter uma arritmia, mesmo que você seja jovem, antes de fazer uma atividade física regular, mais intensa. Então, é muito importante fazer essa avaliação antes. Tá. Tem pergunta chegando pra você aqui, doutor. A Nanda quer saber, eu fui diagnosticada com um colapso de válvula mitral leve. É um tipo de arritmia cardíaca? O prolapso da válvula mitral, na verdade, é uma alteração na anatomia da válvula mitral que fica aqui entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Tá. É uma alteração anatômica, a válvula fica um pouquinho mais frouxa. Alguns tipos de prolapso podem dar uma predisposição à pessoa ter arritmia. Então, o prolapso em si não é a arritmia. E sim, ele pode levar a pessoa a ter alguns tipos de arritmia. Tá. Vamos supor, a pessoa tá lá na folia, aquele solão, tá bebendo, já não tá muito legal. De repente, começou a sentir alguma coisa diferente no coração, né? Ou tá se sentindo cansada, o ritmo começa a ficar mais lento, que pode ser, no caso, a bradicardia. Ou então, a pessoa tá sentindo o coração pulando aqui, ó, no pescoço, não tá legal, tá acontecendo alguma coisa diferente ali. Que tipo de primeiros socorros, a gente pode chamar assim, que essa pessoa pode fazer, de repente se afastar? Que conselho você daria pra essa pessoa nesse momento? É importante falar o seguinte, que numa atividade física, dançando, pulando carnaval, ou mesmo torcendo no estádio futebol, ou estando numa corrida, por exemplo, A sua frequência cardíaca, ela vai aumentar, e isso é normal. Ela vai aumentar pra 100, 120, 140, 150, 160, normal. Agora, se você, de repente, tá com o ritmo extremamente acelerado, uma frequência acima de 120, de 150, mesmo parado, e você começa a ter uma sensação ruim, isso não passa, você senta, repousa, não tá passando, não passa, a orientação é, vá até o hospital, por quê? Faz seu eletrocardiograma, vê se essa arritmia é uma arritmia que precisa ser corrigida ou não, ou seja, é um aumento de frequência cardíaca apenas normal, por causa da sua atividade, ou é algo anormal que precisa ser tratado. Então, a orientação é, sentiu, o coração acelerou muito, para, descansa um pouco, voltou, o batimento, tudo bem, tranquilo. Não, não tá voltando, tá muito acelerado, você começa a sentir tontura, mal-estar, sudorese fria, sensação de desmaio, melhor coisa, ir direto ao hospital. E ficar aquela máxima, né, não é porque é jovem que o coração é infalível, né? Então, não abuse. Mesmo sendo jovem, é importante conhecer o seu corpo, saber quais são os seus limites, pra não abusar, né, doutor? Sim, sem dúvida. É a orientação que eu coloquei no começo. Primeiro, conheça o seu coração, sabe se o seu coração é saudável, e a partir daí, obviamente, com uma orientação médica, caso a caso, você vai viver tranquilamente. É importante falar também dos idosos, né? Ah, sim. Os idosos, muitas vezes, não estão lá pulando o carnaval, estão em casa e tudo mais, e eles são muito mais acometidos pelas brade-arritmias do que pelo ataque cardíaco, no caso era por bloqueios naquele sistema de condução do coração. Então, é importante também, atenção, ó, a vovô, a vovó, ah, sentiu mal, está a sensação de desmaio, de tontura, está mais devagar, desmaiou, leve ao hospital pra poder fazer uma avaliação. Tá certo. Vamos cuidar do nosso coração, né, gente? Nosso amigão do peito, literalmente. Quero agradecer, então, doutor Marcelo Cantarelli, que é o cardiologista e presidente da SBCI, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia e Intervencionista. Obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Nosso público também agradece. Obrigada, viu? Até a próxima. Muito obrigado.